Tão certo como Como a luz no amanhecer Teu sonho é possível sim A nuvem cinza se dissipará E nada mais será igual É a sua vez A mão de Deus vai escrever Mais um de seus milagres Se você crer Que hoje é o tempo de vencer Apedite o céu, diz que sim Um calendário que só ele vê Ele já marcou a tua ascensão De asas e a fé te levará A lugares que você jamais, jamais sonhou A mão de Deus vai escrever A mão de Deus vai escrever Mais um de seus milagres Se você crer Que hoje é o tempo de vencer Acredite o céu, diz que sim A mão de Deus vai escrever Mais um de seus milagres Se você crer Se você crer Que hoje é o tempo de vencer Acredite o céu, diz que sim A mão de Deus, diz que sim A mão de Deus vai escrever 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 Mais um de seus milagres Se você crer Se você crer Se você crer Que hoje é o tempo de vencer Acredite o céu, diz que sim Que hoje é o tempo de vencer A mão de Deus vai escrever A mão de Deus vai perceber